Joate Automecânica, mecânica completa para o seu carro nacional ou importado, tudo bem Paulo? Tudo bem. Quais os serviços que vocês têm aqui? Todos os serviços que o seu carro precisa, alinhamento, balanceamento, suspensão, freio, motor, injeção eletrônica, câmbio mecânico e a novidade também, câmbio automático. Já que você puxou uma novidade, tem mais uma, hein? Guincho 24 horas? Guincho 24 horas, não só para os clientes nossos, viu? Para toda a região. Então é só ligar no 189-8821-3575. E aqui tem vários cartões que vocês aceitam, né? Pegamos todos os cartões, inclusive Ticket Car, Good Car, Fit Card. Ah, então é só vir para cá que com certeza você vai aprovar que o serviço é nota mil. O endereço da Joate? Marechal Deodoro 1879. E o telefone? 3622 1066. Inclusive, se você tem vans, micro-ônibus, pode vir aqui que o pessoal vai fazer aquele serviço excelente para você. Mecânica é aqui, claro, na Joate.